Dois O Fluminho tá pegando lá eu queria fazer um enganabode aqui né rapaz o garotada vocês não vão para o puleiro dormir não e tem dois irmãos de vocês lá para o lado da lagoa eu tô falando com eles tem dois irmãos deles lá para o lado da lagoa para o lado da lagoa para o bando do bando e agora é uma fila é uma fila de pato em geronço podia fazer um enganabode aí rapaz aí ó tá lá no pé de abril aí um pouquinho então lá perto de pé de manga é